Olá pessoal, tudo bem? Hoje a dica é cuidados com a pele. Toda segunda uma diquinha aí pra gente cuidar do nosso rosto, não é mesmo? Bom, não tem desculpa. Toda pele precisa realizar uma esfoliação pelo menos uma vez na semana, né? Então hoje eu tô trazendo pra vocês três dicas de receitas caseiras que todo mundo tem em casa, a maioria desses produtos na nossa cozinha, para realizarmos uma esfoliação. É muito importante essa esfoliação, porque nós precisamos remover as células mortas. Fora que depois dessa esfoliação você vai ver como que fica a sua pele. Então vamos lá conferir as receitas de hoje. Primeira receita, você vai precisar de uma colher de sobremesa de fubá, farinha de milho, tá gente? Aquela bem fininha. Aí você vai acrescentar uma colher de sobremesa de suco de limão espremido, limão puro. Vai misturar. E isso tem que ser na hora, tá gente? Gente, ó, endureceu, o que que você pode fazer? Colocar um pouquinho mais de limão. Se você não tiver o limão, você pode colocar um pouquinho de água, tá? Umas gotinhas de água. E aí fica assim, ó, essa pastinha. E é essa pastinha que nós vamos aplicar no rosto, já lavado com sabonete facial, tá? Essa receita é maravilhosa pra tirar manchas da pele, ela clareia, ela é ótima pra pele oleosa. Agora, pele acneica, se tiver conferida, não pode essa receita. Aí eu vou trazer a segunda pra você. Segunda receita, você vai precisar de uma colher cheia de sobremesa de mel. E aí você vai acrescentar uma colher de açúcar refinado. Bom, essa receita já atende melhor uma pele acneica, porque o mel, ele é bactericida, cicatrizante. Então, super vale a pena usar o mel. Aliás, eu uso mel pra tudo, tá gente? E o açúcar vai realizar a esfoliação de uma forma que não vai machucar a sua pele também, tá bom? Terceira, e a que eu mais uso, tá gente? Eu amo. O tanto de sabonete facial que você utiliza. Eu faço assim, na mão, por isso que eu vou fazer assim pra vocês verem. Aí eu acrescento o mesmo tanto de bicarbonato de sódio. E aí, eu passo no meu rosto. Essa eu uso duas vezes na semana. Eu amo o bicarbonato, porque ele clareia as minhas manchas, deixa minha pele bem clarinha, e a esfoliação com ele é maravilhosa. E aí, quando eu vejo que minha pele precisa de mais uma terceira hidratação, eu uso o açúcar com mel. Eu acho que combina muito mais, porque o mel hidrata bastante a pele, tá? Então, essas são as três dicas que eu dou. Todo mundo tem esses ingredientes em casa. Faça aí e me conte o que vocês acharam e qual que vocês gostaram mais. Ou qual que vocês têm costume de utilizar mais. Bom, lembrando, né, gente, que essa receita serve pra rosto, pescoço, colo, corpo, mãos. Eu uso muito nas mãos também, tá? Todo mundo me pergunta, né? E depois que você realiza a esfoliação, você precisa hidratar, tá bom? Não pode esquecer. Muito importante. Bom, posso usar mais de uma vez por semana? Pode. Cada pele é de uma forma, cada organismo reage de uma maneira, lembra? Bom, eu, a minha pele só fica bonita se eu realizar pelo menos duas vezes na semana. Então, eu realizo esfoliação facial duas vezes na semana. E quando minha pele tá muito ruim, eu vejo que ela não tá bonita, eu faço três vezes, tá? Cada um vai se adaptando a um tipo de receita. E quantas vezes você realiza na semana, você tem que analisar como que sua pele fica, tá? Tem pessoas que têm a pele muito sensível, então elas só podem realizar uma vez na semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Não tem desculpa, gente. Cuida da pele. Ai, meu Deus, eu falo tanto isso com vocês. Não precisa de muito dinheiro, não. A gente tem muita coisa legal, maravilhosa na nossa cozinha que a gente pode aproveitar para usar na nossa pele, tá bom? Super beijo. Me acompanha lá no Instagram, se você ainda não me segue por lá. Eu sempre coloco post, sempre coloco mini vídeos, que às vezes os vídeos aqui no canal são de 10 minutos. E lá eu coloco um videozinho rapidinho de 5 minutos, para quem não tem muita paciência para assistir vídeo de 10 minutos, tá bom? Um beijo!